É, oi. Bom, primeiramente, é... sim. É, eu apareci no vídeo dele inteiro. Na verdade, eu não sei se é seu título, mas ó aqui eu. Já é eu no começo do vídeo do Marcelo. Ah, Marcelo... não. Nem vê que eu não tenho que comentar. Para. Para de comentar. Que é fake. Eu já provei umas duas vezes, cara. Eu vou ter que provar de novo. Não, a versão foi tão especificadamente assim. Agora eu vou realmente mostrar. Vou ter de carregar aqui. Deixa de carregar. Obrigada. Ó. Aqui. É... meu Deus do céu. Bom, é meu. Certo. Escrever é o meu perfil de nome para vocês. Beleza. O que acontece? O Marcelo. Tá. O que é que tem? Se eu for aqui, aí for aqui no perfil dele. Deixa de carregar porque tá bem alagado. Não sei porque eu vou ser muito alagado. What? Valeu. E aqui. É o próprio X mais fala que é meu amigo. Ah, mas é... não. 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 Primeiro. O tanto seguidor que ele tem. E... Aqui. Ele tem o domínio. Aqui. O grupo. Tá. Pra mim é esse espécie. O que é que tem? Ele tá aqui. Aqui. É o próprio. É o próprio. Eu coloco aqui, ó. Aqui é ele. Aí quando é que eu entro... Deixa de carregar. É ele. Aqui. É a mesma coisa. As coisas. Tirando embaixo e abaixo. Tirando embaixo e abaixo. É a mesma coisa. Então, sim. Ele é meu amigo. E não tem como mais você falar que é fake. Não tem como. É minha conta. E é. E também ele vem. Caso você for... Ah, mas que eu sei você? Cadê você como amigo? Hein? Então. Mas também... Desculpa aí pelo... Tempo. De vídeo. Que tá imenso. Mas sim. Foi uns 100 minutos que eu gravei isso. E cá tá... E lembrando. Isso é dois vídeos diferentes. Mas. Só do mesmo horário. Porque eu tive que eu sair pra fazer algumas coisas. Vocês querem carregar. Mano. O bloco está com muito lag. Aí. Tá muito bugado na verdade na internet. Só pode. Não é o bloco não. Aqui. Estela. Cadê o... Aqui. É isso. Eu fui aqui pra abrir o link. Eu vou te clicar. Aqui. Aqui. É eu. É eu. Por quê? Só que eu tinha que ter... É... Negócio de ação do amigo ou remover o amigo? É eu. Pronto. Ponto final. Ah, mas... Não. Não. Fica quieto. Mano. Fica quieto. Pelo amor de Deus. Mano. Todo mundo fica falando que é fake. É fake. É fake. Mano. Eu provei agora. Eu provei. Não sei como vocês, mas... Olha que é fake. Ok. Eu. Eu provei aqui. Ó. Né, gente. Eu provei que eu era amigo dele. Eu tinha aparecido no vídeo. Eu provei. Provei. Simplesmente. Eu provei. O pessoal então não acreditou. Mas bom. Não é. Foi isso. Se eu quiser esse recado que era realmente eu. E não era nenhuma outra pessoa fake. Que... Que... Pera. Que que era? Fuguei. Mas eu provei aqui que era eu. E... Bom. Vai sair um outro vídeo. Que é meio que... O... Marcia... É. Explica naquele vídeo. Explica naquele vídeo. Mas bom. Tanto recado. Que... Né. Eu apareci no vídeo. Pra ver que era eu. E agora... Não tem mais como. Então vai aparecer no vídeo inteiro. E aí o vídeo é teu Marcelo. Eu acho que vai tá na descrição. Eu não quero que tá na descrição. Desculpa. Tô cansado. E também. Tô quase rouco. Tô rouco? Não. Tô doido. É isso. Fui. É isso. Fui. Fecha o vídeo. Desculpa pelo tempo. Uau. Falou. Ok. Que eu peguei. Mano. O Marcelo ficou online. Meu Deus. Tem o chão. Repolho. Mister. Meu Deus. Mano. O que é que tá acontecendo? Mano. Eu acabei de chegar. Tipo. Eu tenho... Mano. Ai. Que isso? O iPhone me matou. Que? Que isso? Eu vou matar quem? Eu não sei. Eu tô lá. Eu vou matar na luta. Tipo assim. Yes. Mas tem o mystery. Caraca. Ok. Minha vez que eu matou o youtuber. Que isso? Mas eu tô na briga. Caraca. Mas eu tô lá. Eu vou tentar acabar com o celular. Caraca. Eu tenho o mystery. Não. Não. Foi o chão. Não. Não sei quem é que foi. O chão. Eu tô paradaço. É o chão. Caraca. Eu me surprei. Eu tô. Ai. Eu tô rindo. Mano. Eu tô tirando. 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 Mano. O que que tá acontecendo aqui? Vai no chão. Não. Caraca. Eu vou ter um repolho. Meu Deus. Tá. Deve o Marcelo aqui. Eu vou tirar pra gente com o Marcelo. Ah. Putz. Quando é o Marcelo? Ah. Ah. Isso é o Minifim. Minifim. É. Caraca. Pica a minha. Pica a minha. Troca. Vai. Tossa. Ok. Só tem. E o repolho? É. Então tá. Foi bom. Repolho. Ah. Adoro essas vezes também, cara. Foi mal. Ah. Negócio do Sr. Finks. Ah. Seus. É muito anexista. Meu Deus. Ah. Negócio do Sr. Finks. É só chegar. Verdade. Não. Gorgon. Não sei. Tão sei. O que? Coisa feia. Tão sei. Tão sei o que eu pudei. Meu Deus. Madonna. Caraca. Do lado do show preso, eu dou um tiro na cabeça. Caraca. Achei que grosso. Eu assisti seus vídeos, mas sempre é muito grosso. E cá. Ah. Ah, mano. Aí tá trolando demais. Aí tá trolando demais. Não. Tô com um rádiozinho. Mano, eu vou tirar a frente. Ah. Vai. Eu queria tirar com o show também. Eu vou... Bom, tá. Ai. Repolho. 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 Caraca. Eu odeio o repolho. Repolho. Beleza. Tá de boa. Cara. Tá de boa. Haha. Eu quero tirar a frente com você. Eu quero tirar a frente com você. Print. Mystery. Achou lá atrás. Eu tô querendo tirar também com o show. Ah, poxa. Mano, eu não sei se eu falo alguma coisa. Cara, eu não sei. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Eu do nada entro. Eu tô se matando. Mano. E não, não é fake. Pelo amor de Deus. Pode falar que é fake. É realmente Marcelo. Pode dar uma olhada no meu perfil. Pode olhar o X-Marcelo. É realmente ele. Caraca, eu tô atento a todo mundo aqui. Marcelo Gai. Marcelo Gai. Isso é engraçado que todo mundo tem tudo nada. Eu já tirei com o repolho? Acho que eu... Não tirei. Não sei. Você tem uma introdução. Puxou. Puxou o Mystery. E o... Pino pobre. Medo. Ai, ai. Ai, meu do céu. Caraca, que a gente vai ficar o túmulo. Caraca. Eu esqueci de fazer munição. E cá. E cá, repolho. E cá, repolho. Caraca. Repolho caiu. Ai, ai, tadinho. Você não tem que ficar. Você não tem que ficar. Tenho eu e o moleque. Pá. Tanto de ficar do lado. Tentando um tiro, garota. Coitada. Caraca, pra ser mal. Ai, tomou um red shot. Flá. Oh, oh. Repolho tá voando. Repolho. Cadê o repolho? Deixa eu tirar. Aqui tá voando. Caraca, pra que acredito. Oh, mister. Aqui. Ah, eu não sei se... Ah, não. Eu vou tentar tirar uma. Poxa. Ah, eu acho que eu consegui. Eu não sei se eu consegui. Será que eu consegui? Eu não sei. Se eu não consegui, vou ficar triste. Cara, eu não sei se eu falo alguma coisa. Amor, eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha. Porque, meu Deus do céu. Tanto de gente aqui no server. Do youtuber. Eu tô com vergonha. Eu não sei se... Eu sou introvertido. Introvertido. Intrometido. Não. É até que eu sinto introvertido. Mas eu tô sendo introvertido. Assim, eu sou introvertido. Eu não fico falando muito. Eu sou sempre só quieto. É igual eu tô com vergonha. O repolho voando. O repolho tá voando. Você tem que contar sobre o box. Deixa eu falando. Caraca. Ah tá. Meu Deus, não dá... Eu vou mandar um... Um cheio. Cheio. Mandei um cheio. Saí meu dedo até. Até saí meu dedo. Cheio, cheiozinho. Bom... Eu tô com vergonha. Tô com muita vergonha. Poder mudar o cheio. É verdade. Deixa eu... Posso... Tirar... Print? Mas assim, eu posso tirar a print? Tô ganhando ser atocado agora. Gigante. Meu Deus do céu. Ah! Caraca, caraca, caraca. Ihihih. E eu tô até de quê? Tô bem tocando. Eu vou mandar um emote. Valeu, cheio. Valeu, cheio. Tô feliz. De repente, com o cheio. Decante me... É... Broncinha. Eu não quero que... Não, meu Deus. Oh, oh. O Mr. Fashick. O Mr. Fashick. O Mr. Fashick. E agora... Tá sim. Por que eu agora não tô conseguindo? Eu tô com... Meu Deus! Ah tá, isso explodiu Eu te explodi no chão Mister! Oh Mister É, eu falei certo Desculpa se eu falei errado Hum Tum tam tam Tum tam tum 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 Ué por ali Ok Tô gravando vídeo Ah, saiu Mas consegui sair até com ele Tô gravando o vídeo, agora eu tô... Ai, meu Deus do céu, bogei demais. Ah, tô bugado. Que isso, Marcelo? Ai! Se o Marcelo tá com esse bloco, meu Deus. Marcelo, o que que você não... O que que você foi fazer, Marcelo? Eu tô com medo. Sim, Marcelo... Então, Marcelo... O que que você vai fazer com esse bloco que está na sua mão? Ah, o repolho tá aqui. Vou tentar tirar com o repolho também. Ah, mas é difícil. Não. Repolho, deixa eu botar. Mas, sério, eu tô com medo. Eu tô com medo desse bloco. Eu tô... Então, esse aqui também tá com medo, mano. Tem que ver esse tudo. Que é o negócio que consegue mudar tudo. Ele pode imitar essa arma gigantesca. Pode imitar... Pode imitar um instigante, não. Pode imitar uma... Meu Deus do céu, o que virou? Meu Deus. Ah, já voltou. Eba. O repolho tá aqui. Marcelo, o que? O que? Então, repolho tá parado. Por favor, repolho. Deixa eu abrir aqui também. Iiiiihiii! Não esqueça bem. Eu tô... O que seria um dinossauro? O que seria um dinossauro? O que seria um dinossauro? De novo. De novo. O que é isso? É um rádio. Deixa eu pôr o pessoal. E transforma em dinossauro também. Vamos ver se ele consegue. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah tá, ele tá aqui. Ele tá só junto também. Ah meu Deus! O que é isso, Marcelo? O que aconteceu com você? Marcelo, o que é isso? O que é isso, Marcelo? Tiu-tiu. Ah! Não, não, não. Eu fui o dinossauro! Eu fui dinossauro! Eu fui dinossauro! Eu fui dinooSAURO! Eu fui dinossauro! Eu fui dinossauro! Bora cantar versão! Bora cantarração versão! Eu sou dinossauro. Ah, eu tô agora pelo dia Ah, eu tinha ouvido isso Poxa Cheozinho Parkour Cheozinho parkour Eu Ok, não acabei Eu vou cair Quer ver? Eu falei que eu ia morrer Eu sabia que eu ia morrer Eu acho muito divertido você se Cuidado que eu Montar o Marcelo, montar o Marcelo Tentar matar ele Ué, a pessoa não tá morrendo O que? O que tá acontecendo? A pessoa não tá conseguindo se matar, ué Consegui matar alguém? Ué F Marcelo não morreu Ai, caraca Eu tava tipo, olhando mais o cubo do Marcelo E plá O moleque me matou Chime Uh, uh, uh Uh, uh Vem cá, Marcelo Uh, uh, uh Ah, eu não consigo matar Ele tá imortal Ele tá imortal Nooo, ele tá imortal Nooo, vai ser sacanas Vai ser sacanas Ih, fica cá, Marcelo Ah, ah, ah Marcelo Está imortal Marcelo está imortal Mas todo mundo aqui Ai, caraca Que turma aqui Caraca Eu dou um tiro na cabeça do moleque Mas entendi É passando a faca É passando a faca Tchau, sim Ok Parou Ataca Ah Ah Chime Mãe Ele matou Mas eu matei ele E agora eu tô descendo Uh, uh Uh, uh, uh Beleza Então tá Acabou o vídeo Foi isso Entre de repente Né Deixa eu ver Pra não esquecer Minutos Ah, eu tô falando Mas beleza Bom, meio que foi isso Se vocês gostaram Não to like Se inscreve Foi do nada Sério Foi do nada Eu tô de boa Terminei de jantar Engraçado Porque na primeira vez Eu almocei Aí eu vi o Marcelo Mas aí Agora eu chamei Agora eu chamei Mas bom Foi divertido Bom, galera Foi isso Se vocês gostaram Não to like Não se inscreve no canal E Bom, foi isso Fica com Deus Jesus é um seis E Tchau Fui Em breve Aconteceram Marcelo Ligou de novo Server Porque Ligou Mas aí Agora eu ligou De novo Olha só Que Que coisa Não Que coisa Chocante Tem um Marcelo Aqui Aqui tem um outro Marcelo Aqui Ali 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 Qual é o verdadeiro Você imagina se o Marcelo Você imagina se o Marcelo Que faz a senha dessa dança Hein Meu Deus Um míssil pequenininho Meu Deus O rádio é maior que ele Então Que bonitinho Meu Deus Que bonitinho Não, mas você está se mantendo Eu acho que ele está fazendo Pencil Estranger Estranger Ah Ele voltou para colocar Eu nunca vou assistir Estranger Finks Estranger Finks Desculpa Desculpa Se eu for falando Errado Minha irmã Vai querer me matar Mas sério Quem que São eles E também Se for Falar Qual coisa O que Porque Eu nunca assisti Sério Eu nunca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca Aumentou Estou muito Pequenininho Eu devia Estou virar Um genossauro Ah não O que Não sou Que dança Que isso O site Teimoso Tem que tomar Caraca Você viu O que foi Acontecer O Gustavo Gamer Você viu O que foi Acontecer Ok Tá Como eu morri Não sei Mentira Eu também vou Ficar Pô Na moral Dá licença Aí Dá licença Aí Na moral Pela Manho Do Messer Não Ele é Messer Que bonitinho Que bonitinho Que Tá Bonitinho Ele Olha que Ele é Dele Aqui Tinha Só Dessa Minha Aqui O pessoal Tirava Do Pente Eu Tentar Tirar Com Repolho Eu falei Que ia Tirar Antes Mas Esse Aqui Depois E Esse Aqui Depois Brutinho Aí Depois Se Matou Arthur Foi Não Arthur Foi Mal O que Entrou Não É o King Mesmo Eu não sei Se é Ele Mesmo Eu não sei Se é o King Mesmo Mas Tem cachorro Aqui Pra cá do Cachorro Pra cá do Cachorro Feio Pra cá do Cachorro Ai Meu Deus Opa Mas Você Está No PVP PPP Olha Tem PVP Onde Que Ele Está Caraca Por Você Está Imortal Não Você Está No Mor Você Está Imor Não Eu Vou Colocar Assim Galera Nova Coisa Noca Nova Coisa Do Evento O Mister Coisa Do Evento Eu Sei Que Coloca Assim Galera Coisa Do Evento É Aqui O Por Que Aqui Tá Tudo Tá Aqui Aí Então Quando Chega Pá Tem um Bicho Aqui Que Bonitinho O Menino Lugar Que 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 Está Mudando Isso Aqui Ai Gustavo Me Matou Nossa Gustavo Desculpa Nossa Caraca Eu tive muita Ação Eita Explodiu Explodiu Dinossauro Edward Virou um Dinossauro Gigante Dinossauro Gigante É que É subindo Dinossauro Dinossauro Tansante Dinossauro Tansante Dino Dinossauro Dinossauro Tansante Dinossauro Acho que eu coloquei Errado Que vergonha Mas Dinossauro 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 Pois é verdade Porque Eduardo Virou um Dinossauro Gigante E o Lucas Também Virou um Dinossauro Olha o irmão Gêmeo É Me lembro É Me lembro Meu Deus do céu Tem sorte de Dinossauro Gigante Socorro Eu vou ser Temporado Eu queria Temporado Mas Eu quero Eu vou ser Temporado Por que Tem uma caixa Por que Tem uma caixa Oh Caixinha Tem dinossauro De quente Tem dinossauro De quente Mano Minha noite Vai ser Mais feliz Na verdade Eu estou feliz Porque Um tijolo Desapos Pelo Nome de Deus Concordo Eita Marçal voando Que nem doido Cara Isso Mano Tá aqui Me lembra A vez Que um dia Que eu entrei No servidor De marçal Quanto é Que ele estava Sozinho Foi a primeira vez Que eu vi ele Tipo assim Solo Sem ninguém A gente olhou Cara a cara Fiquei chocado O texto Que todo mundo Falou Que é falso Fake Repolho Cadê Cadê O emoji A carinha Esse namorou Bonitinho Pessoal pequenininho Mister E repolho Meu tosso Céu Tá quente Que eu lá Consegui Você quer parecer Um beat Meio hora Com certeza Ó mais Só aqui Ah Tá Oerto Oerto Voltou Meu irmão Lucas Tá pequenininho Oi Lucas Oi Lucas Mas ela Tá mostrando Coisa Divido Ó Aqui É Aqui Eu sou o pessoal As coisas Aqui Tem uns Bicho Aqui Tem É Os Bicho Aqui Ó Tem esse Bicho Vocês passam Comigo Tem aqui Essa mochila Que Sei lá Mochila mesmo É Tô doido Não sei Não sei E é isso Tô doido É isso Tô doido Tô doido Aqui Esse cara Que eu não posso Sei quem é Ele E eu não Vico Quem é Ele Sei lá Só esse Que é Ele E E eu não sei Quem é Ele E eu É Não Não Sei lá Brr Olou Começou a Começou a dançar E aqui Tem essa Bandona É Uma bandana Amoflada Beleza Legal E aqui tem um toque de base Para você bater nas pessoas Isso Para você bater na cabeça das pessoas E elas se maiarem Por que Tem que ter sinta comigo Aqui Aqui tem esse boneco Aqui E É É um boneco É isso Mesmo É É um boneco É isso Mesmo Aqui tem esse Ok toque É É um ok toque Mesmo E É É ok toque Eu não sei Que tem especial Mas é um ok toque Isso mesmo Só um ok toque E aqui tem essa Moça Essa moça Tá E É É É isso É uma moça E É Só isso Mesmo É uma moça Aqui Eu não passei Aquele Eu não sei Acho que eu sei Ou não Mas aqui está É Morph E Só isso mesmo É Morph E aqui tem o melhor Entre do evento Mystery Marcelo Mandei Salve Verdade Isso aqui é a melhor Que Verdade Isso aqui é a melhor Meu Deus Estão ansiosos Estão ansiosos Estão ansiosos Com medo Que 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 Isso Mas que virou Uma É Céu Nem Inche Essas Céu Oh Meu Deus Meu Deus Oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nada Tchau Meu Deus Que parada, titãs foi um kill Meu Deus, eu tô na cadeira Meu Deus, eu tô na cadeira Eu tô aqui, eu tô na cadeira Oh, troca, eu tô na cadeira Bora moleque, eu tô na cadeira Olha lá o Marcelo Uhul, eu tô na cadeira Uhul Meu Deus, eu tô no Marcelo, cheguei o verdadeiro Ah, valeu, cara Caraca, todo mundo quer se matar Tá doido? Esse aqui é o verdadeiro Esse aqui é o verdadeiro Pô, eu tô doido Hum, ele pode ser o Infossor Ok, ele não é Infossor Deixa pra lá Poxa, cara Deixa o like Deixa o like Isso, repórdo, deixa o like Deixa o like O que é a pessoa que eu deixo o like? Vem cá, repolho, bota aqui Vem cá Repolho, bota aqui Deixa o like Esse mesmo, dá like Tag do vídeo Que é o Marcelo Ela Vem aí Que matar A gente vai ter que matar Para ver quem é o verdadeiro Não Não Meu Deus Sete Minutos Meu Deus Sete Minutos Meu Deus Meu Deus Sete Minutos Mano Mano, é sete minutos! Mano... Cadê o recorde? Mano... Meu Deus... O que explodiu? Mano... Ah, foi o Lucas! Mano... Mano... O repolho tá num negócio de uns sete minutos no lugar! Meu Deus do céu! O que aconteceu com o Marcelo? Meu Deus! Meu Deus, o Marcelo tá brincando! Eita! Essa cadeira é sacante! Bota aqui! Bota aqui, cadeira! Bota aqui! Bota aqui! Bota aqui! Bota aqui, cadeira! Bota! Ah, meu Deus! Meu Deus! Eu caí! Mano... O... O repolho tinha colocado no negócio do... Pra tocar o negócio... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que que é isso? 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 Tô nada mais único! Tô na tela! Essa é de a torcura! Desculpa! O negócio do... Pra... A deus... Pra parte do... Minato... Quase eu vou ficar aqui! Hã! Meu Deus do céu! Por que que tô com o ebote na barriga dele?! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Um túmido saiu na bunda! Um túmido saiu na bunda! Ahah! O que que tá acontecendo?! O que que tá acontecendo?! Não sei! Não, eu não sei mesmo! Meu Deus! Meu Deus do céu! O repolho... O repolho morreu! O que que tá acontecendo?! Mano... O que que tá acontecendo?! Ah! Aqui é o repolho verdadeiro! Esse aqui é o verdadeiro! O repolho! Esse aqui eu acho que... Esse aqui é o falso! Meme! Eu sou real! Confia! Fugou aí, ô Lucas! Meu Deus! Mano... Mano... Foi tão trabalhão pra... Cacete! Mano... É muito engraçado! Eu vou gravar isso... Inteiro... Sei lá... É... Vou parar daqui a pouco... Que? Ó... Que? 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 Eu buguei! Que? 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 Meu Deus... Chega... Sei que esse 7 mil... É... Aquilo é o verdadeiro ou o falso? Você é o verdadeiro? Ou é o falso? Hein? Verdadeiro? Hein? Hum? Da primeira vez foi ao contrário... Agora eu tô te encarando... Você é o verdadeiro? Fala... Você é o verdadeiro? Você... É... O verdadeiro? Fala pra mim... Isso é o verdadeiro? Fala pra mim... Eita caraca... Pé... Eu tô no Macau? Meu... Meu... Mano... Eu acabei de meibar que eu tô no Macau... Meu Deus... Meu Deus... Eu tô gravando um vídeo... Mano... Meu Deus... O que que tá acontecendo? Esqueci que eu tava no Macau... Eu tô aqui gravando um vídeo... Bicho burro... Sério? É... Eu tô realmente gravando um vídeo... Meu Deus... Vamos disponibilizar o vídeo dele... Mano... Mano... Já foi disponibilizado? Mano... Já foi disponibilizado... Cara... Já tocou música de sete minutos... Só que é um server... O que é isso? Mano... O Marcelo e os Anikos EA... Tô aqui no server... E tá... E tá passando... Caos... Eu só tô aqui gravando mesmo... Meu Deus do céu... Ai, calma... Tem que dividir aqui ó... Bora, bora, bora... Rafa... Vai, vai... Bora sem modo mesmo... Acondicionado... Eu não vou jogar... 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 Toma... O cara bugou no chão... Mano... O cara bugou no chão... Aproveita, vai... Bate, 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 bate... Mano... Ô... Tô cá... Mano... Tô aqui tocando... Rap dos 7 minutos... Tô ligando... Tô ligando... Rap dos 7 minutos aqui... Puxa, desgraça... Tá muito valendo... Tá muito valendo... Vou pegar o MD dele... Ele se continuar assim... Peguei, peguei, peguei... Puxa... Para... Fuginão... É... Deu update... Ok... Deu update no jogo... Beleza... Ai ai... Cadê o Mario aí... Bom... É isso... Capou o vídeo... É isso... Foi... Dá like e se inscreve... Nossa... É um moleque... Os vestidos no fogo...